O Governo do Estado fez e faz mais por a Cailândia. Fez escolas dignas, uma unidade da UEMA Sul e o Centro de Ensino Integral. Fez um hospital de campanha para combater o coronavírus. Fez o frigorífico municipal e um restaurante popular, beneficiando produtores rurais. Fez a entrega de novas viaturas e batalhões da PM e corpo de bombeiros. Fez a drenagem do PQA e o asfaltamento de ruas por toda a cidade. Melhorias em todas as áreas para a Cailândia foi o Governo que fez. Foi o Governo que fez! Foi o Governo que fez! Foi o Governo que fez! Fez!